Em 31 de março de 1973, a exatos 50 anos, o Corpo de Bombeiros Militar de Tubarão foi instalado no município. Naquela época, a corporação contava com o efetivo de 17 bombeiros militares, um caminhão de combate a incêndios e poucos equipamentos de resgate e cortes de árvores. Praticamente um ano após a instalação, Tubarão vivenciou a maior tragédia da sua história, a enchente de 1974. E durante esse período, os bombeiros atuaram de maneira intensa. Quando acontecem desastres naturais de grande magnitude, assim como já ocorreram aqui na cidade de Tubarão, certamente todo o nosso efetivo é empenhado e também todos os quartéis próximos, inclusive de outros municípios, outros batalhões, vêm também nos apoiar para poder minimizar os danos que a cidade pode sofrer. Então, na figura de comandante do 8º Batalhão, que existiu hoje, a gente corresponde a uma área de 21 municípios, que são todos municípios da Murel, mais Garopaba, Oleães, Lauro Milha e temos três instalações. Então, quando acontece alguma coisa em algum desses municípios, de algum desastre natural, certamente todos os quartéis existentes vão e apoiam esse município para que consiga dar a atenção necessária e esperada para as pessoas. Como forma de comemorar os 50 anos do quartel, os bombeiros prepararam uma programação movimentada e especial para os tubaronenses. O evento ocorre nesta sexta, sábado e domingo, no Farol Shopping e conta com ações para toda a família. Desde simulados operacionais, demonstrações, até a exposição de equipamentos. Nós vamos expor viaturas, materiais e equipamentos para que as pessoas possam conhecer um pouco mais o nosso dia a dia. E também aproveitaremos o momento para ensinar as pessoas sobre primeiros socorros, combate a incêndio, são pequenas ações essenciais que certamente vão salvar vidas e patrimônios. E quanto mais conhecimento nós tivermos, certamente mais prevenção e mais seguras as pessoas estão também. E além disso, em especial no sábado e domingo, das 15 às 19 horas, temos também simulados operacionais. São simulados de ocorrências que nós atendemos nas ruas diariamente e que nós programaremos aqui para fazer para que as pessoas possam prestigiar também. O ex-governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, que durante 18 anos foi comandante da unidade do Corpo de Bombeiros da Cidade Azul, esteve presente na solenidade de abertura das comemorações e falou sobre esse momento importante para o quartel. Eu fui o comandante que por mais tempo ficou nessa unidade. Aliás, em todo o estado de Santa Catarina, quem mais permaneceu no cargo, comandando uma unidade, foi aqui em Tubarão, foi no nosso comando, 18 anos, comandando esta unidade. Ela era pelotão, foi a companhia e depois entregamos como batalhão. E a evolução não foi só no período, na nomenclatura da unidade, mas também em equipamentos, em viaturas, na qualificação do pessoal e novos serviços prestados à sociedade catarinense, especialmente aqui na região da Murel. Novos quartéis foram abertos nesse período, diversos municípios foram contemplados com unidades de bombeiros e é muito importante relembrar um pouco dessa história, estar presente nesse dia, 50 anos da abertura desse quartel, 31 de março de 73, praticamente um ano antes da enchente que assolou Tubarão, em 1974, que teve uma grande atuação já no seu primeiro ano de instalação. Entre as ações comemorativas à data está o lançamento do livro de aniversário de 50 anos da corporação, que busca contar um pouco dessa trajetória do Corpo de Bombeiros em Tubarão. Dentro de um plano maior que eu estava concebendo de escrever a história do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que vai comemorar 100 anos agora em 2026, surgiram muitas notícias, muitas informações, muitos documentos a respeito do bombeiro de Tubarão. Aí eu comecei a reunir essas informações, essa documentação e achei que agora, nos cinquentenários, seria uma boa data para a gente publicar um livro marcando esse evento, marcando essa efeméride do aniversário do Corpo de Bombeiros aqui na Cidade Azul. Amém. Amém. Obrigado.